O professor precisa deixar de ser aquele transmissor de conhecimento em sala de aula e passar a ser um mediador de um processo de aprendizagem. Para isso, o professor pode ter como base as metodologias ativas de ensino, que são estratégias que fazem com que os alunos coloquem a mão na massa, que interajam em sala de aula e que, de uma maneira maker, de uma maneira muito ativa, eles possam aprender e colaborar muito mais em sala de aula. É isso aí. Viva a educação do futuro! Legenda por Sônia Ruberti